O sol mau havia nascido quando recebi uma ligação frenética de uma colega pesquisadora. Sua voz tremia de emoção enquanto ela me relatava um caso que desafiava tudo o que sabíamos sobre a mente humana e as leis da física. Uma criança de apenas três anos havia previsto, com precisão alarmante, um evento que ocorreria exatamente vinte e quatro horas depois. Rapidamente, vesti meu casaco e dirigi até o local combinado. Uma creche nos subúrbios de Charlottesville, Virgínia. Ao chegar, fui recebido por um grupo de educadores e pais visivelmente abalados. No centro da sala, sentada em um tapete colorido, estava Emily, uma garotinha de cabelos dourados e olhos curiosos. Emily brincava tranquilamente com blocos de montar, aparentemente alheia ao alvoroço que havia causado. Aproximei-me cautelosamente, sentando-me ao seu lado. Com um sorriso gentil, perguntei se ela poderia me contar sobre o que havia dito no dia anterior. Sem hesitar, Emily olhou para mim e disse com uma clareza surpreendente para sua idade. Eu vi o céu ficar roxo e as árvores dançarem. Depois, o chão tremeu e as pessoas correram. Seu relato coincidia perfeitamente com o terremoto de magnitude 4,2 que havia sacudido a região naquela manhã. Acompanhado por um fenômeno atmosférico raro que tingiu o céu de um tom violáceo, intrigado e cético, iniciei uma série de entrevistas com os pais de Emily e os funcionários da creche. Todos confirmaram que a menina havia descrito o evento com detalhes impressionantes no dia anterior, muito antes de qualquer sinal ou previsão meteorológica. Nos dias que se seguiram, mergulhei em uma investigação meticulosa. Analisei gravações de segurança, registros meteorológicos e sismográficos, buscando qualquer explicação racional para o ocorrido. Quanto mais eu pesquisava, mais perplexo ficava. Não havia como Emily ter acesso a informações que pudessem levá-la a prever tais eventos com tamanha precisão. O caso de Emily não era isolado. Logo, relatos semelhantes começaram a surgir em diferentes partes do país. Crianças de três anos, sem qualquer conexão entre si, estavam demonstrando uma capacidade inexplicável de prever eventos futuros com 100% de precisão. Em Seattle, um menino chamado Ethan previu uma queda de energia que afetaria toda a costa oeste, descrevendo com detalhes o exato momento em que as luzes se apagariam. Em Miami, a pequena Sophia antecipou a chegada surpresa de um cardume raro de peixes tropicais, detalhando sua coloração e comportamento peculiar. À medida que os casos se multiplicavam, a comunidade científica se dividia. Alguns colegas defendiam explicações baseadas em coincidências estatísticas ou fraudes elaboradas. Outros, mais abertos a possibilidades não convencionais, começavam a questionar nossas compreensões fundamentais sobre o tempo e a consciência humana. Decidi formar uma equipe multidisciplinar para investigar o fenômeno. Reunimos especialistas em neurociência, física quântica, psicologia do desenvolvimento e até mesmo em estudos paranormais. Nossa missão era clara. Documentar, analisar e, se possível, explicar como crianças de três anos estavam conseguindo romper as barreiras do tempo e espaço. Estabelecemos um protocolo rigoroso de observação. Câmeras de alta definição foram instaladas nas casas e escolas das crianças identificadas, com consentimento das famílias. Sensores ambientais monitoravam constantemente variações na temperatura, umidade, campos eletromagnéticos e outros fatores que pudessem influenciar o fenômeno. Uma das descobertas mais intrigantes veio de um eletroencefalograma realizado em várias crianças precognitivas. Observamos padrões de ondas cerebrais nunca antes registrados em seres humanos. Era como se seus cérebros estivessem sintonizados em uma frequência que lhes permitia acessar informações além dos limites convencionais do tempo. À medida que nossa pesquisa avançava, enfrentávamos desafios éticos e filosóficos profundos. Como lidar com o conhecimento do futuro? Quais seriam as implicações para o livre-arbítrio e a natureza da realidade? E, talvez a pergunta mais perturbadora, por que essa habilidade se manifestava especificamente em crianças de três anos? Teorias começaram a surgir. Alguns membros da equipe especulavam sobre uma possível janela de consciência expandida que se abria brevemente nessa idade específica. Antes que a mente fosse completamente moldada pelas construções sociais e limitações cognitivas impostas pela educação formal. Outros argumentavam que estávamos testemunhando uma evolução acelerada da espécie humana. Possivelmente em respostas crescentes a ameaças ambientais e sociais que enfrentávamos como civilização. Essas crianças seriam, nessa visão, os primeiros exemplares de uma nova geração adaptada para navegar um futuro incerto. Enquanto debatíamos essas possibilidades, os casos continuavam a se acumular. Em um incidente particularmente marcante, uma menina de três anos em uma pequena cidade do Texas previu com precisão a descoberta de um novo elemento químico, descrevendo suas propriedades únicas semanas antes do anúncio oficial feito por um laboratório de pesquisa avançada. A mídia logo pegou a história. E nos vimos no centro de uma tempestade midiática global. Repórteres acampavam em frente às nossas instalações de pesquisa, enquanto governos e organizações privadas ofereciam financiamento ilimitado para desvendar o mistério. No entanto, à medida que a tensão aumentava, notamos um padrão preocupante. Algumas das crianças começavam a mostrar sinais de estresse e ansiedade. A pressão de ser vista como oráculos estava claramente afetando seu bem-estar emocional. Isso nos levou a uma decisão difícil. Decidimos recuar da exposição pública e conduzir nossa pesquisa em sigilo absoluto. Estabelecemos um refúgio seguro, uma instalação especialmente projetada onde as crianças e suas famílias pudessem viver em paz, longe dos olhos curiosos do mundo. Neste ambiente controlado, pudemos observar o fenômeno em sua forma mais pura. Criamos um currículo educacional único, projetado para nutrir não apenas as habilidades precognitivas das crianças, mas também seu desenvolvimento emocional e social. Foi neste cenário que fizemos nossa descoberta mais surpreendente até então. Durante uma sessão de observação aparentemente rotineira, Emily, a mesma menina que havia previsto terremoto meses antes, de repente parou de brincar e olhou diretamente para a câmera. Com uma voz calma e clara, ela disse, O véu está ficando fino. Em breve, todos verão. E então, como se um interruptor tivesse sido desligado, ela voltou a brincar, completamente inconsciente da profundidade do que acabará de dizer. Aquelas palavras enviaram ondas de choque por toda a equipe. O que exatamente Emily quis dizer com o véu? E o que aconteceria quando todos pudessem ver? Estávamos à beira de uma revolução na consciência humana ou prestes a enfrentar um evento cataclísmico que mudaria o curso da história? Enquanto lutávamos para decifrar o enigma apresentado por Emily, outros padrões começaram a emergir entre as crianças. Notamos que suas previsões pareciam se concentrar em eventos de grande magnitude. Descobertas científicas revolucionárias, fenômenos naturais sem precedentes, mudanças sociais profundas. Era como se elas estivessem sintonizadas nos pontos de virada cruciais da história humana. Com o passar dos meses, nossa compreensão do fenômeno se aprofundou. Mas cada resposta parecia gerar uma dezena de novas perguntas. Observamos que as habilidades precognitivas das crianças pareciam flutuar em intensidade, às vezes desaparecendo por dias ou semanas, apenas para retornar com força total, frequentemente coincidindo com eventos astronômicos como eclipses ou alinhamentos planetários raros. Um padrão intrigante emergiu quando começamos a mapear as previsões em uma escala global. As visões das crianças pareciam formar uma rede intrincada de eventos interconectados, como se estivessem vislumbrando não apenas momentos isolados do futuro, mas uma teia complexa de causalidade que se estendia através do tempo e do espaço. Nossa equipe de físicos teóricos propôs uma hipótese ousada. Essas crianças poderiam estar inconscientemente sintonizadas com o que eles chamavam de campos de probabilidade quântica. Um conceito que sugeria que todos os futuros possíveis existiam simultaneamente em um estado de superposição, e que estas jovens mentes conseguiam, de alguma forma, colapsar esses campos para perceber o resultado mais provável. Enquanto lutávamos para compreender as implicações dessa teoria, um novo desafio surgiu. Algumas das crianças mais velhas do grupo, agora com quatro anos, começaram a mostrar sinais de perda gradual de suas habilidades. Era como se a janela de percepção expandida estivesse se fechando lentamente à medida que suas mentes se desenvolviam e se conformavam mais às estruturas convencionais de pensamento. Esta descoberta nos levou a uma corrida contra o tempo. Se as habilidades eram de fato temporárias, tínhamos uma janela limitada para estudá-las, e possivelmente, aprender a replicá-las ou mantê-las. Intensificamos nossos esforços, desenvolvendo novas técnicas de meditação e exercícios mentais projetados para ajudar as crianças a manter sua conexão com esse estado alterado de consciência. Ao mesmo tempo, enfrentávamos um dilema ético crescente. Quanto mais aprendíamos sobre as habilidades das crianças, mais nos perguntávamos se tínhamos o direito de interferir no curso natural dos eventos. Se pudéssemos prever e potencialmente prevenir desastres, teríamos a obrigação moral de fazê-lo? Ou estaríamos arriscando causar consequências imprevisíveis ao alterar o fluxo do tempo? Essas questões se tornaram dolorosamente reais quando Leanne, um menino de três anos de Chicago, previu um acidente de avião catastrófico com detalhes alarmantes. Debatemos furiosamente sobre como proceder. Alertar as autoridades poderia salvar centenas de vidas. Mas também arriscaria expor nossa pesquisa e as crianças ao escrutínio público que havíamos tentado tão arduamente evitar. Após horas de discussão angustiante, decidimos passar a informação anonimamente para as agências relevantes. O voo foi cancelado devido a problemas técnicos não especificados. E dias depois, uma investigação revelou falhas críticas que teriam sido catastróficas se a aeronave tivesse decolado. Este incidente marcou um ponto de virada em nossa pesquisa. Percebemos que não podíamos mais ser meros observadores passivos. Tínhamos uma responsabilidade de usar esse conhecimento para o bem da humanidade. Mas precisávamos fazê-lo com extrema cautela e descrição. Estabelecemos um protocolo rigoroso para avaliar e agir sobre as previsões das crianças. Criamos uma rede de contatos confiáveis em várias indústrias e agências governamentais. Pessoas que poderiam agir com base em nossas dicas anônimas sem fazer muitas perguntas. À medida que implementávamos esse sistema, começamos a notar algo extraordinário. As previsões das crianças pareciam estar mudando sutilmente. Em vez de catástrofes e desastres, elas começaram a vislumbrar mais frequentemente descobertas científicas revolucionárias. Avanços médicos e soluções inovadoras para problemas globais. Era como se, ao agirmos para prevenir os resultados negativos, estivéssemos de alguma forma alterando a própria tessitura do futuro. Esta observação levou a uma nova teoria. As crianças não estavam simplesmente prevendo um futuro fixo, mas estavam sintonizadas com o espectro de possibilidades que podiam ser influenciadas por ações no presente. Esta realização abriu novas avenidas de pesquisa. Começamos a explorar maneiras de utilizar as visões das crianças não apenas para prevenir catástrofes, mas para guiar a humanidade em direção a um futuro mais promissor. Trabalhando em colaboração com cientistas e inovadores de todo o mundo, usamos as pistas fornecidas pelas crianças para acelerar o desenvolvimento de tecnologias limpas, tratamentos médicos avançados e soluções para a crise climática. No entanto, à medida que nosso impacto no mundo crescia, também cresciam os riscos. Grupos de interesse e governos começaram a suspeitar da existência de uma força misteriosa guiando o progresso global. Rumores e teorias da conspiração se espalharam online, algumas chegando perigosamente perto da verdade. Nossa segurança e a das crianças se tornou uma preocupação constante. Implementamos medidas de segurança cada vez mais rigorosas, mudando frequentemente a localização de nossa instalação e utilizando tecnologia de ponta para mascarar nossas comunicações. Em meio a esses desafios, uma das crianças mais jovens do grupo, uma menina de três anos chamada Zoe, começou a exibir habilidades que iam além de qualquer coisa que havíamos visto antes. Ela não apenas previa eventos futuros, mas parecia capaz de perceber linhas do tempo alternativas. futuros que poderiam ter acontecido, mas foram evitados por nossas ações. As visões de Zoe nos proporcionaram uma compreensão mais profunda das ramificações de nossas intervenções. Vimos futuros sombrios que havíamos evitado, mas também oportunidades perdidas e consequências não intencionais de nossas escolhas. Esta perspectiva multidimensional do tempo nos fez questionar ainda mais profundamente a natureza de nossa realidade e nosso papel como agentes de mudança. Enquanto lutávamos para processar essas novas informações, um evento inesperado abalou nossa operação até o núcleo. Durante uma sessão de observação de rotina, todas as 47 crianças em nossa instalação entraram simultaneamente em um estado de transe profundo. Por horas, elas permaneceram imóveis, seus olhos movendo-se rapidamente sob as pálpebras fechadas como se estivessem testemunhando algo além de nossa compreensão. Quando finalmente despertaram, estavam agitadas e desorientadas. Levou dias para acalmá-las o suficiente para que pudessem comunicar o que haviam experimentado. O que emergiu de seus relatos fragmentados era tanto maravilhoso quanto terrificante. As crianças descreveram uma visão coletiva de um futuro distante, não anos ou décadas à frente, mas séculos. Falaram de uma humanidade transformada, que havia transcendido muitas de suas limitações atuais. Descreveram tecnologias além de nossa imaginação mais selvagem. Uma coexistência harmoniosa com a natureza e um entendimento do universo que fazia nossa ciência atual parecer primitiva em comparação. Mas entrelaçada com essa visão utópica, estava um aviso sombrio. As crianças falaram de um ponto de decisão crítico em um futuro próximo. Um momento que determinaria se a humanidade seguiria esse caminho de evolução ou enfrentaria um destino muito mais sombrio. Não puderam fornecer detalhes específicos sobre esse evento pivotal. Apenas que estava iminente e que nossas ações nos próximos meses seriam cruciais para determinar o resultado. Esta revelação nos deixou em um estado de choque e urgência. Percebemos que todo o nosso trabalho até aquele momento havia sido apenas um prelúdio para o verdadeiro desafio que enfrentávamos. Não estávamos apenas lidando com previsões isoladas ou tentando moldar eventos em pequena escala. Estávamos no limiar de potencialmente redefinir o destino de nossa espécie. As implicações eram esmagadoras. Como poderíamos possivelmente navegar por uma decisão de tal magnitude? Que ações poderíamos tomar que teriam repercussões tão profundas e duradouras? Enquanto debatíamos furiosamente nosso próximo curso de ação, notamos outra mudança nas crianças. Elas pareciam estar desenvolvendo uma espécie de consciência coletiva, comunicando-se entre si em um nível que transcendia a fala. Era como se suas mentes individuais estivessem se fundindo em uma entidade unificada, amplificando ainda mais suas já extraordinárias habilidades. Foi nesse momento de intensa deliberação e maravilha que recebemos um alerta de nossos sistemas de segurança. Nossas defesas haviam sido violadas. Alguém, ou algo, havia descoberto nossa localização e estava se aproximando rapidamente. Enquanto nos preparávamos para uma possível evacuação, as crianças permaneciam estranhamente calmas. Zoe, a menina que podia ver linhas do tempo alternativas, se virou para nós com um sorriso sereno e disse, não tenham medo, eles estão aqui para ajudar. O próximo capítulo está prestes a começar. Com essas palavras enigmáticas, as luzes piscaram e uma energia estranha preencheu o ar. Estávamos prestes a encontrar algo que mudaria para sempre nossa compreensão não apenas do fenômeno que estudávamos, mas da própria natureza da realidade. O ar vibrava com uma energia palpável enquanto aguardávamos, tensos, pela chegada dos misteriosos visitantes. As crianças, em contraste marcante com a ansiedade dos adultos, emanavam uma aura de calma e expectativa. Segundos que pareciam eternidade se passaram até que, finalmente, as portas se abriram. Para nossa surpresa e espanto, não eram agentes governamentais ou invasores hostis que entraram, mas um grupo de indivíduos que emanavam uma presença que só poderia ser descrita como não terrena. Eram cinco ao todo, com aparência humanoide, mas com sutis diferenças que os distinguiam imediatamente como algo além de nossa compreensão atual de humano. Seus olhos, profundos e luminescentes, pareciam conter galáxias inteiras. Suas peles tinham um brilho suave que mudava de tom conforme se moviam, como se refletissem luz de um espectro que não podíamos ver completamente. O líder do grupo, uma figura alta e esguia com longos cabelos prateados, deu um passo à frente. Quando falou, sua voz ressoou não apenas em nossos ouvidos, mas diretamente em nossas mentes. Saudações, buscadores da verdade. Há muito tempo esperávamos por este momento. As crianças, como se respondendo a um chamado silencioso, se aproximaram dos visitantes, seus olhos brilhando com reconhecimento e alegria. Era evidente que, de alguma forma, elas já os conheciam. O líder continuou, somos os guardiões do tempo, uma raça antiga dedicada a orientar espécies promissoras através de suas transições evolutivas críticas. A humanidade está no limiar de uma dessas transições, e estas crianças são a chave. Nos próximos momentos, fomos inundados com informações que desafiavam tudo o que pensávamos saber sobre o universo, o tempo e nossa própria existência. Os guardiões explicaram que o universo era muito mais complexo e interconectado do que jamais havíamos imaginado. O tempo, longe de ser linear, era na verdade uma teia multidimensional de possibilidades, constantemente se ramificando e convergindo. As crianças que havíamos estado estudando não eram anomalias ou mutações aleatórias. Elas eram, na verdade, os primeiros exemplares de um salto evolutivo a muito profetizado na consciência humana. Suas habilidades de previsão eram apenas a ponta do iceberg de um potencial muito maior. O que vocês têm testemunhado, explicou outro guardião, uma figura feminina com olhos que pareciam conter nebulosas em movimento, é o despertar da capacidade da humanidade de navegar conscientemente através do tecido do espaço-tempo. Estas crianças são os pioneiros, mas em breve, toda sua espécie terá o potencial de acessar este nível de percepção. A magnitude dessa revelação nos deixou atordoados. As implicações eram vastas e vertiginosas. Se o que os guardiões diziam era verdade, estávamos à beira de uma transformação que redefiniria fundamentalmente o que significava ser humano. No entanto, com grande poder vem grande responsabilidade, e os guardiões foram rápidos em nos alertar sobre os perigos que acompanhavam este domingo. O ponto de decisão que as crianças previram é real, disse o líder, sua voz carregada de gravidade. É um momento de escolha coletiva para a sua espécie. Vocês podem abraçar esta evolução e usá-la para transcender suas limitações atuais, ou podem sucumbir ao medo e ao desejo de controle, levando a um futuro de estagnação e eventual extinção. Os guardiões explicaram que sua presença aqui não era para interferir diretamente nessa escolha, mas para fornecer orientação e contexto. A decisão, enfatizaram, tinha que ser da humanidade. Nos dias e semanas que se seguiram, trabalhamos incansavelmente com os guardiões e as crianças para compreender melhor as mudanças que estavam ocorrendo e como poderíamos melhor navegar por elas. Aprendemos técnicas para expandir nossa própria percepção, embora de forma mais limitada do que as crianças. Mais importante ainda, começamos a entender que o fenômeno que havíamos observado nas crianças de três anos não era um evento isolado, mas parte de uma onda maior de mudança que estava se espalhando silenciosamente pela população global. Relatos começaram a chegar de todo o mundo, adultos experimentando flashes de precognição, indivíduos manifestando habilidades telepáticas, casos de cura espontânea que desafiavam a explicação médica. Era como se a presença dos guardiões e o conhecimento que traziam tivessem acelerado um processo que já estava em andamento. No entanto, nem todas as reações a essas mudanças eram positivas. À medida que rumores sobre as transformações se espalhavam, o medo e a desconfiança também cresciam. Grupos religiosos radicais denunciavam as novas habilidades como demoníacas. Governos e corporações lutavam para entender e controlar o fenômeno. O mundo estava se dividindo rapidamente entre aqueles que abraçavam a mudança e aqueles que a temiam. Foi nesse clima de tensão crescente que os guardiões nos revelaram a natureza exata do ponto de decisão que se aproximava. Não seria um único evento cataclísmico, mas uma série de escolhas coletivas que a humanidade faria nos próximos meses. Essas escolhas determinariam se abraçaríamos nossa evolução ou se refugiaríamos no medo e no conflito. Com essa compreensão, nossa missão tornou-se clara. Não podíamos mais permanecer nas sombras. Era hora de compartilhar o que havíamos aprendido com o mundo, de uma forma que inspirasse esperança e unidade em vez de medo e divisão. Trabalhando em conjunto com os guardiões e as crianças, desenvolvemos um plano para revelar gradualmente a verdade ao mundo. Utilizamos a mídia, a internet e até mesmo demonstrações públicas cuidadosamente orquestradas de habilidades aumentadas para preparar a opinião pública. Ao mesmo tempo, estabelecemos centros de treinamento ao redor do globo, onde pessoas de todas as idades poderiam aprender a acessar e desenvolver suas habilidades latentes. Esses centros se tornaram faróis de esperança e transformação, atraindo milhões de pessoas ansiosas para explorar seu potencial. Spandedal. No entanto, enfrentamos resistência feroz. Governos tentaram suprimir a informação, corporações buscaram monopolizar o treinamento das novas habilidades, e grupos extremistas lançaram ataques contra nossos centros. Mas por cada ato de oposição, havia dez atos de apoio e solidariedade. À medida que o ponto de decisão se aproximava, o mundo parecia estar em um fio da navalha. O futuro utópico que as crianças haviam vislumbrado parecia tantalizantemente próximo. Mas o caminho para alcançá-lo estava longe de ser garantido. Foi nesse momento crítico que as crianças, agora mais velhas e mais sábias, deram um passo à frente para liderar. Com uma maturidade que desafiava sua idade cronológica, elas começaram a falar publicamente, compartilhando suas visões de um futuro de unidade e potencial ilimitado. Suas palavras, carregadas de uma verdade que ressoava além da razão, começaram a tocar corações e mentes ao redor do mundo. Pessoas de todas as culturas e crenças começaram a reconhecer uma verdade fundamental. Éramos todos parte de algo maior, todos conectados em um nível profundo que transcendia nossas diferenças superficiais. À medida que o momento decisivo se aproximava, testemunhamos algo verdadeiramente extraordinário. Em um ato de sincronicidade global, milhões de pessoas ao redor do mundo experimentaram simultaneamente uma visão compartilhada do futuro. O mesmo futuro brilhante que as crianças haviam vislumbrado. Por um breve momento, toda a humanidade esteve unida em uma consciência coletiva, experimentando não apenas o potencial de nosso futuro, mas também a interconexão fundamental de todas as coisas. Foi um momento de clareza cristalina, de compreensão profunda que transcendia palavras. Quando a visão passou, o mundo havia mudado. As barreiras que nos dividiam pareciam triviais à luz do que havíamos experimentado coletivamente. Governos e organizações que haviam resistido à mudança encontraram seus poderes diminuídos diante de uma população globalmente unificada e empoderada. Nos meses e anos que se seguiram, testemunhamos uma transformação sem precedentes em nossa sociedade. O conhecimento e as habilidades que antes estavam confinados a um pequeno grupo de crianças se espalharam rapidamente. A humanidade começou a explorar seu potencial expandido não apenas em termos de percepção do tempo, mas em todas as áreas da existência. Avanços científicos e tecnológicos que antes levariam décadas foram alcançados em meses. Doenças que haviam nos afligido por milênios foram erradicadas. Nosso relacionamento com o planeta mudou fundamentalmente, à medida que desenvolvemos uma compreensão mais profunda de nossa interconexão com toda a vida. Mas talvez a mudança mais profunda tenha sido em nossa compreensão de nós mesmos e de nosso lugar no cosmos. À medida que nossas percepções se expandiam, começamos a ver além das limitações de nosso pequeno planeta. Percebemos que éramos parte de uma comunidade cósmica muito maior, com responsabilidades e oportunidades que se estendiam para além das estrelas. Os guardiões, tendo cumprido sua missão, se prepararam para partir. Mas antes de irem, deixaram-nos com uma mensagem final. Vocês deram os primeiros passos em uma jornada infinita. O universo é vasto e cheio de maravilhas além da imaginação. À medida que continuam a crescer e evoluir, lembrem-se sempre da interconexão de todas as coisas. Cada escolha, cada ação, repercute através do tecido do espaço-tempo. Usem sua sabedoria recém-descoberta com compaixão e responsabilidade. Com essas palavras, eles se foram, deixando para trás um mundo transformado e uma humanidade pronta para abraçar seu destino cósmico. Enquanto reflito sobre a jornada extraordinária que nos trouxe a este ponto, não posso deixar de me maravilhar com o poder da percepção expandida e da consciência coletiva. O que começou como um fenômeno inexplicável em um pequeno grupo de crianças de três anos se tornou o catalisador para a maior transformação na história da humanidade. Olhando para o futuro, vejo possibilidades infinitas se desdobrando diante de nós. Nosso entendimento do tempo, do espaço e de nossa própria consciência continua a se expandir. Cada dia traz novas descobertas, novas maravilhas para explorar. E ainda assim, em meio a toda essa mudança e crescimento, uma verdade permanece constante. O poder de moldar nosso destino sempre esteve dentro de nós. As crianças que previam o futuro não eram aberrações ou milagres. Elas eram simplesmente os primeiros a despertar para o potencial que existe em todos nós. Enquanto nos aventuramos nesta nova era de exploração e descoberta, carregamos conosco as lições aprendidas durante nossa transformação. A importância da compaixão, da interconexão e da responsabilidade coletiva. O poder da esperança e da visão compartilhada. E, acima de tudo, a compreensão de que nosso futuro não é predeterminado, mas constantemente moldado por nossas escolhas e ações. O fenômeno que uma vez nos deixou perplexos agora se tornou a base de nossa nova realidade. E enquanto continuamos a explorar os mistérios do universo e de nossa própria consciência, mal posso esperar para ver que maravilhas o futuro nos reserva. Pois agora sabemos que o futuro não é algo que simplesmente acontece conosco. É algo que criamos juntos, a cada momento, com cada escolha. E nessa criação contínua, encontramos nossa verdadeira natureza como seres conscientes e co-criadores de nossa realidade. O fenômeno inexplicável das crianças de três anos prevendo o futuro foi apenas o começo. O verdadeiro milagre é o despertar da humanidade para seu potencial ilimitado. E essa jornada, essa grande aventura de descoberta e transformação está apenas começando.